E aí galera, vou postar para vocês aqui este NB Series com o nome de Light Sun, NB Series que eu renomeei ele, esse daqui é um NB Series muito fraco, bem básico mesmo, só para vocês colocarem para poder estar testando em seus PCs, caso o seu PC seja muito fraquinho aí, vocês podem estar utilizando este NB Series, onde ele vai dar uma cor, reflexo e um pouquinho mais de sombra no veículo, não vai mudar muita coisa no jogo não, só a cor, aumentar um pouquinho a qualidade aqui, e pode acabar até aumentando o desempenho do seu jogo aí. Então, vocês podem ver aí, tem reflexos do veículo, a cor está bem mais forte e a sombra também dos veículos. Você também pode estar testando ele, deixa eu sair, no Santo, no jogo online, pode testar esse NB Series também, ele também vai ficar muito bom, a água no jogo Santo vai ficar normal, as águas aí, não vai ter efeito nenhum, esse daqui é o mais fraquinho que eu estou postando aqui para vocês poderem estar testando aí, bem básico mesmo, só para vocês testarem aí, os reflexos, tá bacana, bem legal, vocês podem estar também, caso ele pese um pouco, aqui no modo avançado, aqui ó, diminuir totalmente o distância do horizonte, que é esse grau distância, e diminuir também aqui ó, o try roll, qualidade FX, coloca baixa também, e aqui no brilho, aqui no brilho, aqui no brilho, aumente no máximo, eu editei aí para ele ficar no máximo, vocês ajustem esse vídeo conforme o seu monitor, cada pessoa vai ter um monitor com uma qualidade diferente aí, vocês ajustem a qualidade, o nível aí de brilho do seu monitor, vocês já ajustem aí ó, pode ver que tá bem colorido, aqui você enxerga tudo, um mapa, tá muito bacana, é isso aí, quem quiser ó, muito legal aí, fica muito bem, esses veículos aqui ó, de alta textura, muito bacana, reflexo, bem caprichado, e é isso aí galera, beleza, quem quiser só baixar aí na página do blog, ENB Series Sump Live, pode testar aí no Sump aí, se você já tiver um PC bom aí, vai rodar sem preocupação, mas é bem básico mesmo aí as configurações, beleza então galera, fui!